Bom, vídeo rapidinho aí pra galera do Pinball aí, tá certo? Veja bem galera, hoje eu vou estar explicando a vocês como configurar o Nude, tá? O controle lá do... de você balançar a mesa, tá certo? Sabe quando você aperta o espaço que a mesa quase pula pra fora da sua TV? Então, nós vamos estar corrigindo aquele bug a mais, tá certo? Então, vamos lá. Verifique a classificação indicativa. Bom galera, eu vou abrir uma mesa aqui, vou dar um exemplo aqui, vou abrir... Vou abrir essa mesa aqui, ó, IWOF, pra dar um exemplo pra vocês do que eu estou falando. Vou abaixar o som aqui, veja bem galera, ó, olha só, ó, soltei a bola aqui, veja bem, se eu apertar o espaço, olha, ó, como que a mesa balança, parece que vai pular pra fora da sua TV, tá certo? Seu Pinball digital aí. Então, veja bem, vou fechar aqui, tá? Veja bem, aqui no seu Visual Pinball, né? Vocês vêm em Preferências, tá certo? Em Preferências, vocês vêm aqui, ó, em Videográficos, Opções, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, do lado direito de vocês, onde está escrito Visual Nude Strange. Pois é, aqui, ó, onde está o 2 aqui, vocês vão apagar ele, tá certo? Apagou, no lugar dele vocês colocam 0, fechou, já era. Vocês vão dar um OK, vamos abrir aqui a mesma mesa, pra gente ver como que ficou. Olha aí, galera, deixa eu, bom, já deu lá, a mesa lá, ó, vou soltar a bolinha, ó, tudo belezinho. Agora, veja bem, na hora que eu apertar aqui o espaço, no meu caso aqui, tá configurado pro espaço, veja bem como que a mesa vai pular, olha, tá vendo? A mesa não pula mais, ó, a mesa tá balançando, só que ela não pula, tá? É como se você estivesse jogando e dásse só um toquinhozinho na mesa, quando a bola agarra, olha aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo, percebendo aí, que a bolinha está mexendo, mas a mesa não está pulando? Então, galera, isso daí ajuda muito, tá certo? Deixa eu sair aqui, ajuda, mas ajuda muito, mas muito mesmo, dá impressão, outra realidade, tá? Eu vou acompanhar ao pinball de vocês. Então, esse aí foi um videozinho rapidinho aí, tá certo? Pra galera, eu sei que tem muita gente que sabe fazer isso, mas tem muita gente também que está começando que não sabe. E tem muita gente que sabe e não passa para os iniciantes, não ensina da forma correta, tá? Então, esse aqui foi um video rapidinho aí, com essa onda aí de pandemia, que não sei o que tem, mas aqui com nós não tem dessa não, valeu? Então, no mais, mais, como sempre, é nóis, tomo junto, é Gold Games da área, ou mané. Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui. Ha, 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 ha